E aí pessoal do YouTube, aqui é BR Tático com mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo eu vou mostrar o Kershaw CQC 9K. Esse canivete é um canivete interessante, ainda partindo que a Kershaw fez a aliança com a Emerson, a fim de ter uma linha mais acessível, e sim, eles conseguiram fazer isso. Esse canivete custa cerca de 35 dólares, mais ou menos, preço de mercado, 35, 40 dólares. E é um canivete interessante, se você já olhar, ele tem certa semelhança com um velho conhecido nosso, que inclusive já apareceu o Commander e o Super Commander no meu canal. Nosso, porque vocês fazem parte deles. Então, esse daqui é realmente uma inspiração no Commander. Claro que se você observar algumas coisas, você já vai ver que tem semelhanças e também diferenças. A começar, ele é um frame lock, embora a Emerson tenha alguns frame locks, eles são muito poucos. Esse aqui é um deles, esse aqui é da linha Kershaw, ele é separado, tem essa diferença da linha Emerson, realmente. Da linha feita pela fábrica da Emerson. Ainda assim, tem parecibilidades, há exemplo o clipe, as dimensões e, por incrível que pareça, o canivete é um pouco mais pesado que o Commander. E olha que o Commander não é um canivete leve. Isso é uma coisa que me interessa, de alguma forma, e eu acho estranho também. Eu acho que esse daqui é um dos canivetes também, eu não sei o que a Kershaw faz, se com o tempo ele vai lacendo um pouco, mas ele não é um canivete muito fácil de abrir e fechar. Isso aqui foi meio forçado, fiz algum esforço para conseguir abrir assim, depois de tentar algumas vezes não conseguir. Vamos lá, ele tem o Thumb Disk, que é a marca registrada da Emerson, né? Eles sempre usam isso, quase todos os canivetes dele, não sei se tem algum que não usa, mas se não tiver bem perdido por aí, que eu não lembro da cabeça aqui agora. Cabo em G10, claro que não é agressivo como o G10 da Emerson, é um G10 mais light. Aqui do outro lado, feito em aço inox, oxidado, assim como a lâmina que também é oxidada. Eu não acho que essas pinturas aqui devem durar para sempre. Eu acho que qualquer coisa que você faça, um pouco mais pesado aí, vai marcar essas pinturas. Mas você deve considerar que se isso aqui sim é parecido com um Emerson, né? Faz algum sentido que um Emerson não é para você usar com delicadeza e com dó. Uma coisa interessante desse canivete é que ele tem o sistema Wave, ou seja, a hora que você prende ele no bolso, ele vai ficar pendurado dessa forma. O Ender Reversivo Clip, se você quiser colocar do outro lado, ele vai funcionando na Wave do mesmo jeito. Ele, você vai tirar do bolso, pau, o canivete sai aberto. Isso aqui é um sistema Wave espetacular, o cara é inventor disso. O interessante é que quando ele está aberto o Wave some, ele não aparece aqui, ele fica tapado por esse G10. O que você acha disso? Um bestural do caramba, não faz diferença nenhuma para mim se o trem aparecer ou não. Eu gosto mais que apareça porque ele lembra mais um Emerson. O cabo dele é um cabo grande. Esse canivete aqui tem cerca de 9 centímetros de lama, 3,6 ou 9,1 centímetro para ser mais exato. Então ele não é um canivete pequeno. Ele é um pouco menor que o Emerson, a versão original do Emerson, que tem, se não me engano, 3,75. Mas assim, não é grande diferença, né? Talvez seria meio centímetro. Meio centímetro, não sei se faria muita diferença em lugar nenhum. O frame lock, eu falo assim, ainda assim, eu acho que esses espaços do frame lock da Kershaw é muito grande. Se você consegue enxergar aí, eu acho que pode ser um pouquinho mais perto. A Ganso faz mais perto. O canivete de 20 dólares. Vamos entender aqui. A lâmina é uma espessura legal, bem próxima mesmo a um Commander. Isso aqui é um Commander barato mesmo, assim. Vamos dizer que um Emerson Commander hoje está a berreira nos 250 dólares. Por 40, você pode ter um canivete com características bem próximas a um Commander. Inclusive, esse canivete aqui, ele tem o fio afiado dos dois lados, que é uma das coisas que eu odeio de todo o coração. na linha Emerson original. Ele tem todo o design, né? Feito igual o do Emerson Commander, inclusive com a barriga e esse formato de lâmina. Interessante aí, sei lá, um drop point com uma barriga engraçada aí. E é um dos formatos clássicos que eu adoro da Emerson, eu particularmente adoro. Ele é aberto e tem 22,4 centímetros, não é um canivete pequeno e nem leve, né? Então é um canivete interessante. BR, serve para uso tático? Serve. Serve para EDC? Serve. Lembrando que ele é um canivete pesado. Eu falo que 180 gramas não é para qualquer um. E ainda assim, ele é um canivete interessante. Muito interessante para EDC e para o seu bolso. Porque ele não é um canivete que vai custar tanto no seu bolso. O clássico que ele usa é o 8CR14MV, que significa mais ou menos o 440C chinês. Não é o melhor aço que existe no mundo, não é. Mas eu acho um canivete com a qualidade disso, do que ele oferece, um frame lock bem construído, sem jogo na lâmina. Vamos ver se tem um pouquinho, um pouquinho só, mas eu acho que é só ajustar o parafuso central aqui. Mas, se você fizer isso, é capaz dele ficar um pouquinho mais duro. Eu acho engraçado esse espaço grande aqui entre o frame e a lâmina, está vendo? Eu até não sei, duvido que isso que gera um pouquinho de jogo na lâmina. É um canivete interessante. Ainda assim, isso não vai desqualificar o canivete. Eu acho que vale mesmo os 40 dólares que eles estão cobrando nesse canivete. Um canivete interessante e um Emerson Commander mais barato. Canivete tático, para usar sem dó, às vezes você tem dó de usar os seus canivetes caros. Isso aí é uma opção para você usar sem dó, barato. Bonito, eu acho bonito, pesadinho. Então, se você considera isso, se você é um dos fãs da Coach Steel ou coisa parecida, ou da linha Emerson, e queira um negócio mais barato, isso aqui é uma opção para se considerar mesmo. Então, é uma ótima opção para quem está procurando um canivete tático, que serve para EDC e serve para usar no dia a dia. Esse aço você vai ter que dar uma fiada com certa regularidade. Ele é pintado, então ele teoricamente não vai ter problemas de oxidações, enquanto tiver a pintura. Ele, quando perder essa pintura, a oxidação você vai ter que cuidar razoavelmente. Não é uma coisa que oxida muito fácil, mas você vai ter que cuidar disso. Então, eu acho que é um canivete interessante para quem está procurando um canivete tático, para EDC e barato. Que goste da linha Commander ou da linha Emerson. Esse daqui é inspirado no clássico Commander. Não gosto do fato de eles terem coberto o sistema Wave, que eu acho que é uma das características da Emerson mesmo. E fica bonito, eu gosto de ver o sistema Wave aparecendo. Ainda assim, um canivete muito bonito, muito interessante para quem está procurando uma alternativa acessível. tática e capaz. A linha Kershaw Emerson, eu ainda tenho mais por vir. É uma linha muito interessante mesmo. Então, aqui é a BR Tática com mais um vídeo. Espero que você tenha gostado desse canivete. E abraço!